A mais recente greve na Universidade Federal revela um lado ditatorial, improdutivo e chantagista dos que pretendem reivindicar pautas que podem ser justas. Ao invadir a reitoria, salas e impedir, na marra, que setores contrários à greve, tanto professores quanto alunos, sejam impedidos de exercer seu livre direito de aderir ou não, perdem a razão. Um mestre dos mais responsáveis nos declarou que está chocado com a violência verbal e até física dos que tentam impor e controlar a greve. Olho no olho, já passou da hora de obrigar os privilegiados da Federal? Pois, regra geral, faz greve quem pode atrasar a formatura, a ler e reler a Constituição. Ao que me consta, pelo menos na letra da lei, ainda somos um país livre. Haja aquilo!